Ele, Ayrton Senna, que vai largar na frente. Aí Senna, abriu a volta. Você vai de olho em Senna, eu vou também, eu fico de olho no tempo do gosto. Aí vai Senna, vai a sua torcida com ele. Ele deixa o S no Senna, vai acelerando o fundo. Curva do sol pra ele, faz redondinha. Vai lá no limite da sempre, vem rasgar na reta oposta. 18, 19, 20 segundos. Ele tem que tentar alcançar. A marca de 1,16, 7, 7, 5. É a marca de Ricardo Padrezi. O Prost está na pista. Aí a outra volta do tempo do Prost. Zebra virou pista, faz tempo pro Senna. Ele vai por cima da zebra, vai miliscando a grama. Vem da zebra de novo. Vai que vai, quero tempo. Era boa ali, torceda. 1,17, você viu o tempo do Prost. 1,17, 7, 3, 9. Não chegou, a briga pela polo. Aí é ele com Senna. Vamos ver no mergulho. Quero ver no mergulho. Quero ver no mergulho. Tem tempo pra Senna, ele passou em 58. Deventado, a tarde, a frente. Aí vem Senna. O tempo a ser batido, 1,16, 7, 7, 5. Sai do carro na sua frente. Vai lá fora. 1,10, 11, é nos milésimos. 14, 15, 16, 3, 9, 3. É por posição. Aí, torceda.